Tamo de volta Olá criança Com mais um episódio Ai! Eu sou a Dave Não, pera ai, como é que eu liberto a minha fadinha Aqui ó, ai já ta ai Consegui aqui meu escudo, minha espada Agora você é um verdadeiro homem Você tem essa espada agora Passando a puberdade Eita Zinego, mata, mata Queima, queima Shisui Eles sumiram Queima Shisui Ai meu deus, eles aparecem de novo Pera, eu tenho que ver os botões direitinho Eu tenho que ver os botões direitinho Lembra que você pode mirar neles Com o Z Vai ser bem mais fácil Ó, amarelo O amarelo é de inimigo, tá? Pega Pega o negócio É o seu primeiro item É o espeto de cu Tá Pra que que ele serve? Você vai ver na frente Você vai precisar desse negócio Nessa próxima parte Você pode carregar até 10 Tem outro ai do lado Persona start A gente vai ensinar como equipar itens agora Vai pro... Tá vendo ali o... O espeto ali ó Pra direita Agora já foi, vai Ai você pode equipar ai um dos botões... Um dos três botões amarelo ai Não, não Ae, saúde Aprendeu a saudar Volta lá Ai meu deus Pera aí, é que o fone caiu aqui pessoal Aí ó, você pode colocar ele em um dos três botões amarelos Como eu coloco? Nesse aqui, é o amarelo Aí ó Ou pra esquerda ou pra direita ou pra baixo Tanto faz, você que escolhe Um é o suficiente e tal Só tem isso Cê é pobre menino Então tá certo Saia dai Aí se você pressionar pro lado ele vai usar o... Gente, pera, eu tenho que mexer Gente, em alguma... Ai meu deus Eles tão crescendo Tem E também de alguém Pera Eles sempre vão dropar esse negócio Se você precisar repor é só mato elas Não que você precise de muitas Mas tudo bem Ae, cê foi... Cê levou dano do inimigo mais fácil de todos Árvore 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 Tá de falta Ai meu deus Ai minha voz Já tô vendo a minha voz Ah, que triste Ah, nave Tu retornastes Olha aquela florzinha do lado ali É o inimigo do lado ali Na aberto Bem vindo Obrigado Escute com cuidado Que eu A árvore deco Estou prestes a te contar Ai, sinto o cutscene vindo Meu deus Sinto a historinha chegando Os son... Os seus sonhos do... Das luas passadas Devem ter sido sem descanso E cheios de pesadelos É... Também Eu vi um árabe ruivo Narigudo Lá no meu sonho Assim como os servos do mal ganham força O clima malvado Enche a terra E causa pesadelos A aqueles sensíveis a eles Você podia falar umas palavras mais fáceis Fáceis né Eu encontrei De verdade Tu sentistes isso Tu sentistes Eita Eita Ele sabe usar o segundo... A segunda conjugação A hora veio para testar a tua coragem Olha Ele sabe usar a segunda conjugação Eu fui amaldiçoado Eu preciso que você quebre a maldição Com a sua sabedoria E coragem Tu... Tens coragem suficiente Para... Chega... Para fazer esta tarefa? Não Responde não uma vez Game over Ele tá pensativo assim Talvez você ainda não tenha confiança em suas habilidades Retorne para... A floresta Kokiri para aprender as habilidades de combate Não Quando estiveres pronto Retorne aqui e fale comigo com você Viu? Isso que dá falar não Agora estou pronto Fala com ele Aí ó Você tá... Mirando no... Nas partes íntimas dele Personas... Ai... 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 Minhas partes íntimas Ai... Você tá... Cortando as partes íntimas dele Ai... O Zé... Qual aqui? Mas quando ele estiver mirando ali Eu de trás Sempre eu de trás Eu fui ao disso Ah... Pode passar um pouco Ah... Ah... Sim... Eu estou pronto Eu tenho prato Então entre corajoso Naberto O quê? E tu também, nave Entre Nave a fada Você deve ajudar Naberto Deixa eu ver Veja como é o meu estômago aqui Isso é meio suspeito né? Inaberto Quando nave falar Pressione C para cima Para ouvir as palavras de sabedoria dela Eita Palavras de sabedoria hein? Lembre-se disso Ixi Dioguinho Isso vai ser comido por ele Adeus Foi bom conhecer vocês pessoal Foi ótimo esses dois episódios Dioguinho Bem-vindo a sua primeira dungeon Dioguinho Ai meu Deus Logo de início Mas tem bicho para matar? Tem Tem, claro Claro que tem Bem-vindo Dioguinho Oi É bom sair para frente né Dioguinho Calma Eu estou... Olha o bicho ali Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Esse é diferente Eu te ataco Meu Deus Mira Dioguinho Mira Ai como é que mira mesmo? Com o Z Você tinha feito isso agora? Z é outra Ai qual é o Z É o de trás Isso? É Só que é igual na planta né? Essa planta te dá munições e outras coisas Essa... Eu não vou falar nada Ele vai falar para você Olha outro bicho Olha o bicho Mira Mira Ai meu Deus Olha item novo Que que é isso? Você conseguiu o... Anós Anós Deku Se você usar isso Ele paralisa o oponente Mas tipo Tá Ele vai fazer uma luz que vai paralisar o oponente por um tempo Você pode equipar ele Não que você vai usar Mas você pode equipar ele O que que é esse meio equipar de nele? Pode Só que você não vai poder fazer nada por enquanto Ah fala com a Ney A Navi está te chamando Você não ouviu ela Ei Ai como é que fala com a... Aqui né Olha, olha Alberto Você pode ver embaixo dessa teia Usando pra cima Usa pra cima Olha pra baixo aí Ai meu Deus Cuidado Joguinho Ai meu Deus Cuidado Ai meu Deus Joguinho Cuidado Ai meu Deus Joguinho Olha, olha, olha Ai meu Deus Olha pra baixo Ai meu Deus Ai meu Deus eu to com medo Tá abaixo Ai eu to com medo Não tem nada É só pra mostrar que tem coisa embaixo Pronto Pronto É isso Ai gente Para com isso Você não pode fazer nada É só subir a escada Tá Então vamos subir a escada Desafio número 1 Subir a escada Vamos abrir o vídeo lá Como subir uma escada Ai meu Deus Lembra do zero Isso Isso, garoto Aprendei Isso Ah, ele pulou automático Isso Lugar para suicidas Isso garoto Então o único que eu gostei de fazer é continuar em frente Olha só o tesouro Olha essa parede As vias crescendo Talvez você possa subir no aberto Então você pode escalar essas plantinhas Só que abre esse tesouro É maior que você o tesouro Ai, você quase caiu Ai, dá pra ver tudo embaixo É o mapa Você conseguiu o mapa Ah, vai ser útil As câmaras azuis é o que você já visitou A sua localização atual É na sala que está brilhando A sua localização atual Tá, tá, tá Pode ir pra algo mais Olha só o mapa Você pode apertar start e ver o mapa O que é que tem ali? É o bicho, é o bicho Aperta start e ver o mapa aí Pro lado Pro lado Direito Olha o mapa aí Ei, você só visitou essa sala até agora Tem todos esses andares pra você se divertir Meu Deus Pode voltar Pra que start Então você não pode subir essa Não, você não pode subir ainda Você não tem habilidade Mas como é o mapa aquele bicho ali? Você não pode ainda Não tem como Aperta a knife Naive Naive quer falar com você Escalante Tenha cuidado pra não tocar nela Já toquei Tá, você não pode fazer nada aí Porque elas vão te atacar Se você tentar subir Tá E como eu tiro? Continua em frente Vai pra cá né Que eu tenho que ir É, vai pra frente Senão você vai cair em algum lugar aí Tipo aí Então o único lugar que você pode ir é ir Fazer o que? Fazer o que né? Você pode abrir a porta Ficando da frente Apertendo o ar Presta atenção Para O botão de ação O O Icone azul Do topo da tela O link tá tipo Lalalalalala Aí ó Abrir É O joguinho não presta atenção No ícone azul Ah não Mano Pra você ter mais informação Usa a knife Pra Mirar nele E falar como a knife Tá trancado Você tem que matar ele Como você vai matar ele Joguinho Pense Mira nele Pera Pera Então né Joguinho Mira e consiga informações dele Vai Ele não vai sair Mira e consegue informações com ele Vai A Navy tá te chamando ali ó Ai Ninho Que saco É o tempo Scrappy Ele vai esconder na grama se você chegar perto dele É Rebata as nós Que ele cospe de volta Pronto O jeito que você falou Foi muito estranho Então né Ele falou que se você aproximar ele Ae Joguinho Mata 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 Se você olhar pra frente Você vai rolar no chão Quando você Aterrissar E não vai se machucar com a queda Eu nunca usei isso na verdade Eu não posso te garantir que vai funcionar Se o Se o lugar for muito alto Muito muito alto He he Acabou Eu vou ter que matar ele Eu vou ter que matar ele Ele cagou uma Ele cagou um coração Ae você liberou um caminho Ae Coração de cocô Hum que delícia Hum gostoso Ah Joguinho Ah Joguinho Eu gosto de ouvir o barulhinho Ai meu Deus 200 episódios Que isso Eita Suspeito Ai meu Deus vai cair Caiu Eu subo aqui ó É sempre bom você olhar a sua volta Joguinho Com certeza você vai perder alguma coisa se você não olhar a sua volta Olha o tesouro ai Mais um tesouro maior que você O que será? 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 Dá pra ver sua bunda? Dá pra ver sua bunda? É o estilingue É o estilingue de fada Você pode atirar nas coisas agora Joguinho Uh Você pode matar passarinhos Eu posso matar a aranha agora? Pode É com isso que você mata Tá 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 Segura Segura ela pra ir mais Então é isso que você tem que equipar ele agora Como você equipa Joguinho? Prova Primeira prova Eita Já veio Já veio cheio Dá no outro É como eu vou pro outro lado R Ah tá Ali ó Ali ó Mas ou pra baixo ou pro lado Ah Pra baixo Isso Tem uma coisinha ali também pra equipa A noz Ah esse negócio de noz ai é meio Eu sinceramente nunca uso essa noz na verdade Eu sei que ele pode ser muito OP as vezes Algumas situações mas tipo eu nunca usei ele Gente Olha só essa vinha parece suspeita essa vinha Tipo assim Pra cima Não poder ficar mexendo Pra cima Antes da Neyvi falar com você Não Não to entendendo gente Eu quero poder olhar assim a sal Então Pra cima O amarelo pra cima Só que nesse momento a Neyvi tá te Quer falar com você Então não da pra fazer isso Olha Tem alguma coisa Midorada ali Parece uma escada velha Enquanto ela não tiver te chamando Você pode apertar amarelo pra cima Pra olhar a sua volta Como? Amarelo pra cima Amarelo Não acho que não é amarelo É sim Só assim Aí ó Você pode olhar a sua volta agora Isso garota Tem mais coisa nessa sala Ali ó Sim Tem ali Ai tô ficando tonto Ai meu deus Vou vomitar Ei Ai ela quer falar comigo Ah ela vai falar a mesma coisa Ela é chata assim Olha Tem uma coisa pinturada ali É uma escada velha Pode subir nessa avinha Olha só Tesouro Eita Achei aqui ó Eita Ele chutou Ai meu deus Ai meu deus Ah é um coração inútil Pá Vai em frente Que que você acha que você tem que fazer com essa escada? Eita Oh Pula garoto Pula garoto Pula garoto Eu tenho que chegar nela Como? Ela falou como você vai conseguir? Porque você não tem caminho de volta por enquanto Ah deixa eu ver Acho que eu vou ser com um estilinho Para baixo. Mira lá. Se você segurar, você pode segurar ela. Segura para baixo para mirar. Para baixo? Segura. Aí para soltar, você não solta. Parabéns, joguinho. Volta. Não, não, você está gastando munição. Não, você está gastando munição. Eu não sabia. Pronto. Lógico, né? Essas graminhas agora eu acho que vai dar munição de negócio. Munição de... as sementinhas Deku. Tem sempre, mas... Munição. São bolinhas de ouro. Eita, cresceu de volta. Que isso. Lá, agora saia daí. Tem mais, não tem? Não, tem mais nada para fazer. Você está cheio. Já está cheio de munição. Ah, só pode chegar a 30? É. Por enquanto. Primeiro desafio, subir a escadela. É tipo... É só apertar, não é? Não, você não precisa apertar. É só chegar perto. E para frente. Para frente. Então. Agora... Pensei que apareceu alguma coisa aí no meio. Agora você pode matar as aranhinhas, né? Sim. Você tem esse twing. Dá um pull, dá um pull. Tá, não. Senão você vai ter que voltar tudo de novo. Alá. Alá. Pode mirar. Mirando é bem mais fácil. Você dá para baixo. Atira. Atira. Mata. Atou. É. Pera aí. Coitado do teu cara. Como eu atiro agora? É só personar de novo mesmo o botão. Do stiling. Aí. Isso garoto. Mata todos que você puder. Porque elas vão ficar te perseguindo. Isso. Está aprendendo. Tem mais uma lá em cima. É tipo, se você olhar tem mais isso. Dá para ouvir o barulhinho, tá ouvindo? Tô. Então. É esse barulhinho que elas fazem. Você vai ter que prestar atenção nesse barulhinho, viu? Esse barulhinho em particular, assim. Lembre-se desse barulho, Joguinho. Ai, pera aí. Pra baixo. É pra baixo. É, o amarelo pra baixo. Aí, olha pra cima. Ali. Mira. Ah, não, gente. Pera aí. Vai ter uma aranha gigante para eu derrotar aqui. Não sei. Gente, eu tenho medo. Ah, Joguinho. Não é nada, Joguinho. Ae, garoto. Já dá para escalar. Pronto. Não tem mais nenhuma aí. Pode ir encher o saco. Você pode ir para os lados também. Ainda bem que aí não tem estamina ainda. Você pode ficar para sempre. Eita, estou vendo tudo. Estou vendo tudo, Link. Não, não. Usa uma cueca, Link. Por favor. Aeee. Progresso, Joguinho. Você não tem mais nada aí. É o teto. É o teto. É o teto da... É o céu da boca do Dekutri. Eu tenho outro lugar, né? O que é essa sombra, Joguinho? Vixe! Vixe, Maria. Ai, meu Deus. Que medo. Eu ainda não estou preparado. Ela não morre com isso. Já vou te... Já vou falar que ela não morre com isso. Por quê? Porque ela é grande. Ai, meu Deus. Eu estou com medo. Tem um jeito de derrotar ela. Se você... A Neve pode te dar dicas. Tem uma porta ali também. Vamos mais para frente para ela cair. Ela não vai descer se você não chegar perto. Vou fugir bem aqui. Então, tchau. Essa não precisa exatamente matar essa aí. Trancou. Trancou a porta ali. Ai, não. É aqui que você vai usar o graveto. Ai, meu Deus. Olha. Olha. Primeiro, sempre que você entrar numa sala, olha nos arredores. Para ver. Para ter o reconhecimento da sala. Ai, meu Deus. Eu estou rindo mal ali. Ai, Jesus. Ai, Joguinho. Não, não. Não, não. Não, não. Pera. Eu tenho que respirar, gente. É sério. Eu estou... Eu estou com medo. Isso é uma dica. Sempre entrar numa sala. Olhe os arredores. Para ver. Como é que eu faço? Espera aí, gente. Você acabou de fazer. Tá. Eu faço assim. Não. Não precisa fazer isso aí. Para olhar os arredores é o amarelo para cima. Ai. Olha. Sempre ver o que tem aí. Ai, meu Deus. Estou com medo de olhar nos tetos. Tem uma gigante assim pulando em cima de mim. Ela já teria pulado se tivesse. Hum. Olha o fogo. Eu não sei. Isso me lembrou de uma coisa. Ai, não. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. É. Tá cego, Joguinho? Não. Pelo que eu estou vendo, só tem uma. Olha para a direita. Só tem essa aqui. Ah, tá. Mas para a direita tem as coisas mais importantes. Você está pulando a direita. Tem um botão e um foguinho. Tá. E olha só. Se você olhar para essa esquerda. 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 O quê? Tem uma tocha que não está acesa. Ah, o que será que a gente tem que fazer? Tem que ligar, né? É. Sai daí. É para isso que serve o gravido. Tem tempo. Tem tempo, Joguinho. Vai. O que? Onde eu vou? Como eu faço aqui para ele? Você pode ir para o outro lado. Só que tem tempo. Ou você faz esse graveto aí. Ah, eu quero fazer o graveto. Tá vendo que a Neve está te dando de dica? Que ela fica verde ali. Usa o graveto que é para o lado. Ela está te dando dica quando ela muda de cor assim. Chega perto. Ah, tá. Vai lá. Vai lá acender. O graveto acaba, tá? Se você demorar muito. Para você poupar o graveto, usa a espada. É, eu gosto, né? Tanto faz. Porque senão você vai gastar um espeto. Tá. Tinha um objetivo. Vou ligar isso aqui. Tinha. Ele abriu a porta de trás. Se não. Pula aí, pula aí. Rápido. Tem tempo. Você tem que pegar o tesouro. Ai, meu Deus. Ae, Dioguinho. Mais um tesouro gigante. O que será? 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 Tô ouvindo tudo. É uma bússola. Agora você pode saber onde tem os tesouros escondidos. Ah, eu não quero saber. É muito trabalho. Claro que você quer saber. Você tem que pegar todas. Não, não tem que pegar todas. É muito trabalho. Oi, mas dá minha link. Na Bairro que tu quer dizer. Por que eu não consigo pegar? Você é fraco, garoto. Eu tenho nome. Te falta força. Te falta ódio. Te falta ódio. É. Ó, aperta Start. Vai pro mapa. Direito. Agora você pode ver os tesourinhos. E todos os lendários. Só é só ódio. Só é só ódio. Só é só ódio. Só é só ódio. Ai que droga. Tá. Peraí. Como é que eu uso a bússola? Já tá? Já tá. É passivo. Ah tá. Mas aí você pode ver todos os lendários. Toda dungeon tem uma bússola e um mapa de jesus. Mira. Mata. Ela vai te dar graveto. Caso acabe. Queimando os negócios. Tem mais um tesouro aí. Só que tem uma aranha. Tá. Peraí. Vamos examinar. Tem que usar o String da aranha. A aranha gigante. Mira. Ai. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Isso. Tá. Como mata essas aranhas então? Chega perto dela. Lembra que a Neve te dá dicas quando você chega perto do inimigo. Ai meu deus. Eu to com medo de... De gastar a munição. Como é que eu saio? Ou bela. Gente eu to com medo de chegar perto dela e ela... Ela só vai abaixar. Ai não. De início ela só vai abaixar. Não. Ela vai... Não gente. Eu não. Eu preciso pegar? Ah. Não. Na verdade eu não lembro o que tem naquele tesouro. É um tesouro pequenininho. Mas tem tesouros que são importantes viu. Que eles não precisam. Eu posso pular aqui? Como é que eu vou sair? Pode. Tem um lugar pra escalar mais pra frente. Pula. Ai meu deus. Gente. Pula. Aí. Tem um bichinho aí do lado. Só mata ele. Uma florzinha. Nem precisa ir. Dá pra escalar ainda. Nossa. Tem um outro ali perto. Meu deus. Aaaah. Aquele negócio, Dioguinho. Tá vendo aquela aranhinha ali? Tá vendo que ela é diferente? Sim. Você vai precisar pegar elas. Você vai precisar matar elas. Ele não vai pegar todas. Não. Não precisa matar todas. Mas algumas são muito boas de você pegar assim. Por quê? Você vai precisar. Elas te dão uma recompensa. Ah mano. Pra você progredir na história. Gente. Não. Não precisa progredir. Eu tô querendo chorar. Vai te ajudar muito. Ai Diogu. Isso não é nada. Vai logo. Como é que eu miro, gente? Z. Z. Z, né? Só que quando a nave tiver amarela. Aí. Isso. Só que você tem que segurar. Tá. Quando eu tiver amarela. Aí. Ota. 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 Ae garoto. Ah mano. Não quero ir naquela aranha velho. Não tô acreditando nisso. Assim. Aranha não. É opção da outra. É opção da outra. Mas aquela coisa. Aquela aranha diferente vai te ajudar. Ai que medo. Chega logo perto da rainha. Tá. Até onde eu posso chegar que ela não vai pular em cima de mim? Se você chegar muito perto ela vai te atacando. Você tem que apertar o botão antes. É. Pra você subir na plataforma. Não. Não. Mas como é que eu vou fazer, pessoal? Porque o negócio... Como fazer? Não. É sério. O negócio vai... Vai ter tempo. Eu vou ter que ser obrigado a chegar lá muito rápido nela. E eu vou ter que... Ai que merda. Ai que medo. Só desvia ela. Vai pra esquerda. Pra cá? É. Ai que medo. Bata essa rainha aí. Calma, calma. Essa aí não te ataca. Ai eu tô com medo. Essa aí. Essa outra não te ataca. Calma esse barulho tá me irritando. Ai não acredito. Ai meu deus joguinho. Ai eu tenho medo. Bata essa aí. Ela não vai fazer nada. Essa não ataca. Ai eu vou... Ai. Ataca, ataca. Que isso? O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Ela bugou. Mira e ataca. A Neivi também bugou. Vai. Ae garoto. É assim que você mata essa rainha grande. A parte de trás dela é macia. Ai gente que merda né. Que merda. Vai logo. Mas tem essa outra rainha. Ela não vai te atacar. Só se você encostar nela, lógico. Eu não sei como é. Mas... Tá vendo que ela é diferente? Ela é feita de ouro. Tadam! O que é isso? Você destruiu uma gold escutula. Você conseguiu uma recompensa destruindo ela. O que que eu consegui? Uma recompensinha aí. Então, existem 100 dessas no mundo inteiro. Só que você não precisa pegar 100 delas. Porque a recompensa pra você conseguir 100 delas é muito inútil. Mas algumas é bom você conseguir. Algumas é bom você conseguir. Algumas é bom você conseguir, então... Gente, eu não tô acreditando que eu fui lá matar essas aranhas. Então, ai sempre que você ouvir esse barulhinho de aranha, é provável que seja essa de ouro. Ah, é por isso que eu falei pra você prestar atenção. Sai dessa salva. Porque as vezes elas tão bem escondidas. Não, é sério, pessoal. Vocês podem estar achando tipo assim, nossa, mano, a DNA tá sendo ridículo. Mas sério, eu fiquei com muito medo de matar essa aranha. Acredita em mim, isso não é nada. Para! Para! Cara, mano, se tiver uma aranha gigante, já fala que encerrou aqui a gameplay. Ah, cara. Encerrou aqui. É uma gameplay rápida só pra não falar que nunca jogou. Vai, Joginho, vai lá. É pra cá, né? É. Tem uma aranha aí. Eu sei, mano. Chega perto com cuidado aí. Pra ela, só pra descer. Se tá olhando pro outro lado. Aí. Fala com... Pega a dica da Neve, ela vai te dar dica. Da hora essa tela aí. Mas como é que fala com ela? Ela tem que mirar, ela tem que tá olhando pra aranha. Aí. Mas ela tem que descer um pouquinho. Aí. Faz a Neve virar nela. Aí você pega as informações. Tá vendo que ela vira às vezes pra trás? Sim. Então, aí. Lembra que eu falei que atrás é o ponto fraco dela? Sim. Pois é. Ai, esse negócio de ficar andando não é pra andar, gente. É pra ficar aqui quieto, ó. Assim, assim que eu quero. Segura. Aí. A Neve quer te falar uma coisa. Aí eu vou pra... Então, assim. Pega a escuta na... A barrica macia é o ponto fraco. É o que eu acabei de falar, desgraçado. Então... Você vê que ela vai às vezes virar pra trás, né? Aí. É o ponto fraco dela. Pode ser com a espada. Pode ser com a espada. É, pode ser com a espada. Calma, não chega tão perto quando estiver de frente. Espera. Aí. Aí. Mais um. Ae, garoto. Você venceu. Gente, é uma agonia tremenda. Você podia ter usado a espada, mas tudo bem. Vê do outro lado ali. Aqui? Não. Pra frente. Aí é tipo um círculo. É. Você lembra que tinha aquela... Ai meu Deus! Não, volta pro buraco onde você matou. É, volta pro buraco onde você matou. Mais fácil. Mais rápido. Pra cá? É. Você lembra quando a gente viu pra baixo que tinha uma teia no nosso pé? Não. Aí. Pra esquerda. Pra cá. É. Você lembra quando a gente viu lá embaixo que tinha uma teia? Pode pular? É, pra pular. Eu não vou morrer? É. Sei lá. Na teia! Na teia! Joguinho! Na teia! Agora você tem que subir lá de novo. É sério? É sério! Eu falei na teia. Ah, eu pensei que era na teia só pra seguir a... Que que é aqui? É a saída. Ah, tá. Ai, que merda. Eu vou ter aquela saída de novo. Eu acho que... Não vai, elas tão mortas. A gente... Podia parar o episódio aqui. Aí. O próximo episódio a gente já começa lá de cima. Sim. Meu Deus, Joguinho. Vai ser melhor. Se preparem, Joguinho. Ah, não. Vai ter uma vez gigante. Se preparem. Me falem logo onde. Gente, não deixa aparecer. Tchau. 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 Tô me divertindo com isso. Tchau. 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 Tchau.